Turma, esta é a página do livro que nós vamos fazer hoje. É a página 157, que diz assim, ó, Monte um Papai Noel que se movimenta e brinque com os colegas. Recorte as peças e o professor vai prender as partes. Então, assim, como eu não posso prender as partes para vocês, então, nós vamos fazer um combinado e nós vamos colar, tá bom? Aqui diz assim, ó, recorte as peças, que são essas, peça para o adulto, ajuda do adulto. Aí, tá dizendo que é pra furar nos lugares indicados e usando as partes, prenda as partes usando colchetes ou outro material que desejar. Se o adulto que estiver ajudando vocês, o papai ou a mamãe, tiver algum material que possa fazer isso, tudo bem, eu vou fazer com cola. Pronto, o seu Papai Noel já pode ficar na árvore. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar todos eles, todas as partes, e depois nós vamos colar juntos, nós vamos colocar lá na minha árvore, tá bom? Só um minutinho. Pronto, agora estão recortadas todas as partes do Papai Noel. Então, nós temos aqui o tronco, olha, e aqui tem alguns pontinhos. Nesses pontinhos, nós vamos colar os braços, que são os membros superiores, e as pernas, que são os membros inferiores, além da cabeça, que vocês já aprenderam, né? Todos eles, vocês já aprenderam. Então, vamos colar. Olha, aqui tem um pontinho, olha, vamos colocar um pontinho de cola também. Aí, vamos colar a cabeça do Papai Noel, olha. Aqui tem outro pontinho. Aí, vocês colocam a mão do Papai Noel como vocês preferirem. Eu vou colocar pra cima, que ele tá numa festa. Aí, outro lado aqui. Outro membro. Os braços e as mãos, olha. E aqui, vamos colar as pernas com a bota do Papai Noel. Mais um. Pronto. Pronto. Olha aí. Ficou uma graça, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o Papai Noel montado lá na nossa árvore de Natal. Quem tiver. Quem não tiver, guarda pra você. Tira uma foto, só dizendo que é realizou atividade. Mostrando pra mim que é realizou atividade. Tem que aguardar secar, tá bom? Então, depois que secar, eu vou colocar lá na minha árvore de Natal com vocês, tá bom? Até já! Turma, está aqui o Papai Noel finalizado. Olha. Como eu mostrei pra vocês, nós colamos as partes, os membros todos e ele ficou assim. Se você tiver uma árvore de Natal, você coloca na árvore de Natal. Se você não tiver, você tira uma foto e manda pra ver lá na Agenda Edu que você fez a sua atividade de hoje, tá bom? Eu, como tenho uma árvore de Natal aqui em casa, vou colocar o meu Papai Noel, o nosso Papai Noel, na árvore de Natal. Olha aqui. E aí, o Papai Noel que a gente fez virtualmente, vai passar o Natal conosco, nos fazendo lembrar da nossa família, dos nossos amigos, ok? Não esqueçam da foto, tá bom? Beijo, tchau!